Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Posso já fazer o... Pode. Vou desprimizar a minha tela. Está todo mundo vendo aí? Está tranquilo? Tranquilo, está ótimo, Alberto. Beleza. Então, vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos, quase boa noite já, né? É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouco do conhecimento que a gente tem nessa área de falhas e sensores. Agradecer a oportunidade para o Ronaldo, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Só colocando, eu sou professor lá da Politécnica, no Departamento de Engenharia Mecânica, e coordeno um grupo de pesquisa que trabalha na área de refrigeração e ar-condicionado. E esse grupo, eu estou trabalhando nessa área, vamos fazer agora 31 anos. E a ideia é que a gente desenvolveu várias, desenvolve ao longo desse tempo todo, várias pesquisas voltadas para eficiência energética em sistemas de ar-condicionado. Foi como começou o grupo. E a gente foi verificando que ao tempo isso, como falou o Rafael, a gente tem o impacto do ar-condicionado como uso final dentro de um edifício é muito grande. Nós estamos falando, às vezes, de 40, 50, 60% do consumo de energia do prédio está contemplado, é o sistema de climatização que é o grande responsável. E a gente verificou que, na verdade, depois, com o tempo, vai se verificando que o uso, do desempenho do sistema de climatização é muito afetado pelo desempenho do prédio. Como é que ele está operando, quais são os materiais que são utilizados e a ocupação. E a gente foi evoluindo aí. E o que eu vou falar para vocês hoje é justamente esse impacto que o Rafael começou a comentar aí na apresentação dele. Essa questão de como é que você, tendo o censureamento e os componentes desse censureamento no edifício, se houver uma falha, seja por quebra, seja por não estar calibrado, quanto isso impacta no desempenho? E como é que a gente faria para tentar responder um pouquinho qual é a importância disso dentro da gestão de operação e manutenção do prédio? Então, quando a gente fala de avaliar falha, etc., eu gosto sempre de dar uma retomada um pouco de conceito e falar um pouquinho de um aspecto que é os conceitos de detecção e diagnóstico de falhas, em inglês, a IFDD, em que você faz um monitoramento das falhas. Então, eu tenho todo um aspecto relacionado com... Deixa eu pegar aqui, pessoal, um pouquinho só. Como fazer esse monitoramento? Então, está associado a isso também eu trabalhar a questão de avaliação do desempenho, entender como é que o desempenho vai ser avaliado, entender isso e como esse monitoramento afeta o desempenho. Eu posso utilizar o monitoramento para fazer uma gestão mais otimizada da minha manutenção. E aí, a gente vai entrar depois em... pode entrar também em aspectos relacionados com uma próxima palestra que a gente vai fazer, que é sobre machine learning e big data. Como é que a gente pode utilizar isso para otimizar a manutenção? E, é claro, tentar reduzir custos de operação. Esse monitoramento, ele pode ser feito discretamente, ou seja, eu vou lá e faço uma avaliação, avalio isso do ponto de vista de um data sheet, um checklist que eu verifico isso, ou ele pode ser contínuo, como é o caso de utilizar aí alguma coisa de automação, utilizando sistemas supervisórios para isso. Tanto num caso quanto no outro, a preocupação aqui é olhar o que está acontecendo em termos de falhas no meu sistema. E aí, o que eu tenho que pensar? Quais são os cenários que eu tenho? Quer dizer, aí eu vou ter que entender qual é o tipo de falha, qual a sua intensidade, com que frequência, quais são os tipos de sistemas que eu tenho e quais são as minhas condições de operação. Isso vai definir, né? Se eu estou falando de um hospital, se eu estou falando de um shopping center, de um hotel. Como falou o Rafael, em função disso eu vou definir, olha, eu preciso ter uma calibração a cada seis meses, ou a cada um ano. Isso vai ser função do tipo de ambiente que eu tenho, tipo de tipologia de edificação e o que eu tenho de processo envolvido ali. Se é só conforto é uma coisa, mas se eu tiver algum processo, por exemplo, em uma indústria ou em alguma região em que eu preciso de climatização, pode ser que eu tenha outras demandas. Em cima de cenários, eu vou definir quais são os dados de entrada que eu vou ter. Se eu vou ter dados experimentais, ou seja, eu vou levantar isso via histórico, por exemplo, do meu sistema, ou eu vou simular. E eu vou entrar um pouquinho nesse lado, daqui a pouquinho, como é que a gente faz para simular dados de falha e como é que eu consigo informação em cima disso. E, é claro, eu vou ter informações do sistema. Qual é o tipo, como é que ele está trabalhando, quais são os problemas que ocorrem. Com isso, eu vou poder fazer uma análise e fazer uma verificação quais são os principais tipos de falhas que eu tenho. Quais são elas? Qual o diagnóstico delas? E, eventualmente, acontece, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Como a gente tem com exames de saúde, a gente também tem problemas de falsos positivos ou negativos na detecção de falhas. Pode ser que você, em função de alguns outros parâmetros aqui, você acaba detectando que tem uma falha, mas, na realidade, é um outro problema de comunicação, muitas vezes. Não é falha no sensor e assim por diante. Então, tem que ter um aspecto, um cuidado com a detecção desses falsos positivos ou negativos. Tudo isso vai ser juntado para ter resultados permitindo que você faça métricas de desempenho. E isso que é a grande questão. Quer dizer, eu consegui agora definir, como foi feita a pergunta anteriormente, puxa, quando é que eu tenho que fazer a minha frequência com que eu tenho que fazer a minha calibração? Ou quando é que eu tenho que fazer uma checagem do meu sistema para verificar se ele está operando corretamente? Tudo isso pode ser respondido com algumas ferramentas de detecção de falha e análise de confiabilidade. Que tipos de falhas a gente vai encontrar? A gente define, pessoal, três tipos, tá? Baseado em condições. Então, eu tenho, por exemplo, um problema físico, né? Então, uma válvula que está emperrada, uma serpentina entupida, um atuador quebrado. Então, é uma condição física do meu sensor ou do meu componente. Eu posso ter uma falha de comportamento, né? Então, é um comportamento que não é apropriado ou desejado, né? Então, não é bem o nosso caso aqui, mas é citado muito frequentemente. Se você tem um sistema de resfriamento e aquecimento juntos na edificação, isso ocorre simultaneamente. Isso cria instabilidades no meu processo. Ou, eventualmente, uma ciclagem muito curta de um compressor no split ou em algum outro processo. Então, eu estou relacionando aí um comportamento à minha falha. Ou é um resultado, tá? Ele afeta alguma métrica que eu estou olhando de indicador de desempenho do meu edifício. Então, consumo de água quente excessiva ou de água gelada, né? Se eu estou falando de aquecimento de água ou de climatização, uma redução do desempenho do meu chiller, ou temperaturas de ambiente climatizado fora das condições de conforto e assim por diante. Eventualmente, se a gente for olhar em termos de falhas, eu posso ter uma classificação separada. Então, eu vou imaginar aqui que eu tenho um fan coil com um volume de ar variável e essa minha válvula aqui, ela está emperrada por algum motivo. Então, existe a falha baseada na condição. Então, a válvula está emperrada. Então, ela tem uma condição de desvio. Ou ela está... é uma falha baseada em comportamento. Porque o que está acontecendo? Se a válvula emperrou na condição de posição fechada, por exemplo, deu um bruto azar aí, ela emperrou com ela fechada, eu não vou conseguir retirar a carga térmica desses ambientes. Então, aí eu tenho um problema de comportamento. Então, existe essa também, às vezes, uma duplicação ou uma superposição de caracterização de falhas também. Isso também... Isso é importante quando você está olhando e fazendo o diagnóstico do seu sistema. Uma outra coisa que é importante é como é que eu vou fazer a minha amostra. Se eu estou fazendo... Eu posso fazer uma coisa de um único instante de tempo. Então, eu estou olhando aqui os problemas do meu sistema. Então, eu tenho amostras em intervalos fixos, mas sempre no mesmo instante de tempo. Eu posso fazer em períodos regulares. Regularmente, eu faço uma avaliação do que está acontecendo. Eu posso ter uma janela que vai se movimentando ao longo do tempo para verificar o que está acontecendo com o meu sistema. Ou pode ser uma coisa de um evento único, como está aqui, que eu vou olhar só um determinado instante que está de um problema. Para cada uma delas, eu vou ter características de avaliação diferente. E isso pode ser feito de uma maneira discreta, como eu falei, manual. Ou pode ser feito automaticamente, através de um sistema supervisório. Tanto num caso quanto no outro, dependendo do que eu tenho para olhar em termos de operação, eu tenho que ter aí uma definição dessa amostragem de forma correta para eu poder efetivamente conseguir entender o problema que eu estou lidando, está certo? Tudo isso, pessoal, pode, se eu estou pensando em sistema automatizado, vai para um sistema supervisório ou de gestão de manutenção. Que eu vou monitorar, fazendo um monitoramento desse sistema, e esse monitoramento, como eu falei, pode ser feito de várias formas, em que eu faço uma detecção de falha. E aí eu tenho dois caminhos. É realmente uma falha, então eu vou fazer um diagnóstico dessa falha. Se não tem falha, beleza, a gente vai, continua como dantes. Se tem uma falha e tem um diagnóstico, a gente tem que entender onde que ela entra. É uma questão de segurança, disponibilidade, o equipamento está funcionando, é um aumento de custo, está afetando o conforto ou o impacto ambiental. Você tem que avaliar o que isso afeta e aí verificar. Dá para operar desse jeito? Se não, opa, vamos fazer uma parada para ver o que está acontecendo. Se eu consigo operar, mas eu preciso só fazer uma reconfiguração de controle, você faz, reconfigura, faz um reparo, uma continuidade de operação e volta a monitorar. Não dá para reconfigurar? Tem ainda a discrepância? Essa discrepância que eu estou tendo de controle, eu consigo tolerar? Ah, vamos dizer que eu estou, por exemplo, com uma variação de temperatura de meio grau no meu sensor de temperatura no ambiente. Isso é tolerável? É, então eu toco o barco. Ah, não, 2 graus, 3 graus? Ah, eu tenho que fazer aqui alguma coisa para reparar, para dar continuidade à operação. Então, esse fluxograma me permite verificar e começar a montar um histórico de como é que estão as minhas falhas, porque isso é uma coisa importante e muitas vezes a gente acaba não fazendo isso de uma maneira sistemática. O que a gente vê muitas vezes no mercado aí é que está essa sistematização da informação e essa organização muitas vezes não tem e às vezes você fica correndo atrás do prejuízo sem um planejamento. E isso pode acarretar em custos adicionais aí na operação da edificação. Só para dar um exemplo para vocês, eu trouxe algumas coisas que foram feitas fora, porque infelizmente a gente ainda não tem muitos dados. A gente está começando a trabalhar isso no grupo, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas aqui é um estudo que foi feito pelo National Renewable Energy Laboratory lá na Califórnia em 2012. Eles pegaram edifícios de pequeno porte, aí que o pequeno porte é por conta deles, então está na ordem aí de 450 a mil metros quadrados. E eles começaram a olhar para esses edifícios e que falhas que aconteciam. E conseguiram começar a mensurar quanto isso impactava no consumo de energia do prédio. Então, um equipamento que eles começaram, que eles fizeram levantamento, tinha muitos rooftops. Então, eles verificaram. Aqui eu só estou pegando algumas das falhas, pessoal. Depois eu cito lá a referência. Se alguém quiser depois, eu posso enviar a referência desse estudo. Ele é um estudo que está disponibilizado na internet. Por exemplo, uma carga de fluido refrigerante 30% menor. Foi feita a carga e não foi feita adequadamente. Isso representa, no caso de rooftops, um aumento de 0,7% no consumo de energia. Ah, 50% da área do condensador incrustada, está tudo entupido ali. Isso já representa, no caso deles, 1,4% de aumento no consumo de energia. Um outro exemplo aqui. Eles estão verificando a degradação da eficiência do motor do ventilador no condensador. Um efeito aqui de 0,3%. E assim vai. Isso para rooftops, se eles também olharam splits, que eles tinham também bastante. Então, aí no caso de splits, uma carga 30% menor impacta aí num aumento de 1% no consumo de energia do equipamento. Uma incrustação aí de 50%, ou seja, de bloqueio da área do condensador, representa 1,1% de aumento no consumo. E, por exemplo, um termostástico defeituoso com um offset de 4 graus. Vocês veem que é relativamente grande, 4% não é pouca coisa. Então, eu tenho aí um aumento de 0,7%. Então, o que eu tenho aqui, vocês estão vendo, que são, percentualmente, são valores pequenos. Mas o que acontece é que essas falhas, elas vão se acumulando ao longo do tempo e isso vai crescendo e você vai ter aí uma soma, uma somatória de perdas que vão propiciar um aumento significativo no custo de operação. Só para ter uma ideia, eles ainda têm, mesmo com sistemas pequenos, eles trabalham com algumas CAGs. Então, existe ainda umas centraisinhas pequenas que o pessoal utiliza nesses edifícios de pequeno porte. E aí, eles constataram alguns outros defeitos. Então, por exemplo, um offset de 3 graus na temperatura de entrada de água gelada. Representa para eles 1% de aumento no consumo de energia. Um chiller com 5% de não condensáveis no fluido. Ou seja, foi feita uma carga ali, foi feita uma manutenção e deixaram entrar não condensáveis no fluido refrigerante na carga. Representa 8,7%. Vocês veem que a coisa começa a ficar mais feia para esse lado. E se eu tenho, por exemplo, um condensador de chile com 40% de água e microstração, eu tenho aí um aumento de 2,3% do meu consumo de energia. Então, vocês veem que já começa a ser, no caso da CAG, tem impactos um pouco mais significativos. Nesse mês, o que eles fizeram? Com o levantamento de tudo isso, eles fizeram uma, elencaram as principais falhas e aí eles fizeram uma, eu vou mostrar aqui para vocês, uma classificação, tá? Usando esses três parâmetros que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? O impacto de energia por ano, o impacto financeiro por ano e a predominância de falha, que o pessoal chama de prevalência aí na área de diagnóstico, tá? Então, esse primeiro que eu estou apresentando para vocês, os top 5 na parte de impacto energético, se vocês repararem, tem dois que são, não são tão ligados à nossa preocupação, que está ligado ao envelope, ou seja, à filtração excessiva através do edifício, né? A preocupação aqui com eles está muito ligada ao inverno, né? Então, eles preparam os edifícios para garantir que eu tenha uma baixa perda, né? Para que eu não entre ar frio e durante o inverno eu não tenha que ter um aquecimento excessivo. Aqui nos rooftops, eles viram muito questão de vazamento em dutos, tá certo? E vocês veem que são os dois primeiros, tá vendo? Isso aqui são os que estão vendo aqui na relação por impacto de energia, que está em trilhão de BTU, tá? Depois aqui eu fiz uma conversão para vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção também, algumas outras questões que falou aí, por exemplo, o Rafael, que eu acho importante, tá vendo? Setagem incorreta do liga e desliga dos sistemas, tá certo? Set points e esquerdas de operação do termostato incorretos. Vocês veem que tudo bem, são os três primeiros, mas se vocês somarem aqui, esses três aqui, equivalem a esse do envelope. Esses três aqui somados, vocês veem que vai dar aí um pouco mais de 47 trilhões de BTU, que é praticamente a perda que eu tenho, os problemas que eu tenho de impacto devido à infiltração. E vocês veem que tem uma outra série de problemas aqui, que eu não vou meter por questão de tempo, mas a gente pode voltar se vocês tiverem interesse, tá? Esses top five aqui, nesse sentido, pessoal, representam, em termos de energia, quase 4 vezes 10 a 15, nós estamos falando aí de 4 mil trilhões de BTUs, tá? O que equivale aí a quase 5,6 quadrilhões de Joules. O que representa, em termos de dinheiro, de perdas, alguma coisa da ordem de 4 bilhões de dólares nos edifícios, nesses edifícios, no mercado americano. Se eu olhar agora para o top five, agora para o predomínio de falha, vocês reparam que continua, né? O envelope é o grande vilão da história deles, tá? A questão de infiltração, principalmente no inverno, como eu falei, mas já aparece outras coisas, tá vendo? Iluminação sem sensor de ocupação, né? Então, aí tem um problema de falha de sensor de ocupação. Nos splits, problemas de, ó, tá vendo? Falha de carga no refrigerante, tá certo? Nos rooftops, sobredimensionamento dos equipamentos, tá certo? Então, vocês veem que a coisa, olha, nós estamos falando aqui, olha, a prevalência, ou seja, a ocorrência disso, em 94% dos edifícios analisados. No caso de rooftops, olha só, o superdimensionamento representa 68% das falhas encontradas. Então, começa a ser uma coisa que a gente fala, não, o problema aqui, pessoal de superdimensionamento, só acontece no Brasil. Não, senhor, você vai ver muita coisa disso lá fora também, tá? E aí, nós estamos falando aqui, muda um pouquinho, né? A relação, mas as ordens de grandeza são muito próximas, tá? E, finalmente, o último top 5 aqui, que é de impacto financeiro, vocês veem que é essa coluna aqui do meio, tá? Eles colocam duas questões, tá? É o custo financeiro no ciclo de vida, e o custo financeiro devido ao uso do consumo de energia, tá? Da energia. Então, é uma combinação deles. E aqui está uma contribuição. Para alguns, o ciclo de vida, a operação impacta mais, e outros é mais o uso da energia. Mas, de qualquer maneira, continua, tá vendo? Os dois primeiros estão ligados à falta de isolamento do edificação, do envelope, isolamento de dutos. Aqui, aí já volta aqui a aparecer a questão do liga e desliga incorreto, né? A definição do acionamento dos sistemas incorretos. Aqui aparece problemas de insuficiência de vazão de ar do equiparador, normalmente por questão de incrustação. E aqui, aquele problema que eu falei para vocês, do set point no termostato, né? Sendo não definido corretamente, tá? Então, vocês veem que é um impacto grande, e isso é acumulativo. Então, vocês veem que o uso correto de automação e o correto controle das falhas é muito importante para a gente poder ter aí uma melhoria, não só de um edifício, mas nós estamos falando aqui de algumas... Aqui, para vocês terem uma ideia, é um universo de quase... Perdão. Quase 800 edifícios, tá? Então, vocês veem que tem um impacto bastante significativo. Como é que a gente pode prever e tentar ajudar nisso, né? Aí que entra, e aí vem um pouquinho do que a gente está fazendo de pesquisa hoje lá no nosso grupo de pesquisa, que é a modelagem e simulação de falhas. Porque eu tenho, quando eu falo de uma modelagem, eu tenho que pensar que tipo de falha que eu tenho. Ela pode ser uma falha física, né? Aí, olhando do ponto de vista, um temporizador com iluminação de set point errado, vazamento, sobredimensionamento. Então, eu estou pensando no equipamento, no componente. Pode ter falhas nesse sentido. A gente chama de falhas experimentais, que estão associadas a... Como é que a gente pode trabalhar, né? Ou avaliar os problemas, essas falhas no sistema. Então, por exemplo, como é que eu consigo avaliar a incrustação no condensador? Como é que eu consigo avaliar o que acontece quando eu tenho não condensáveis? Ou uma restrição na linha de líquido e assim por diante, tá? E, finalmente, o que a gente chama de semi-empírico, que é uma combinação desses dois aqui, tá? Então, eu tenho uma constatação física. Olha, está degradando a eficiência do motor. Mas como é que eu faço para prever isso? Aí, eu uso um modelo experimental para medir isso e tirar alguma lei que me diga como é que é a degradação dessa eficiência. Ah, ou a incrustação em trocadores de calor. Também tem uma outra... É uma outra forma. Então, isso são formas de falhas. E cada uma delas vai ter uma definição. Porque eu consigo, por exemplo, definir com uma certa exatidão... Ah, se tem um erro no temporizador, isso é fácil de dizer. Olha, é um liga e desliga. Mas, por exemplo, definir como a incrustação afeta o condensador, eu preciso ter um levantamento experimental para verificar quanto que ocorre a incrustação e quanto ela afeta o desempenho desse equipamento, desse componente. Então, aí tem um lado de experimentação, de levantamento de dados. E o semi-empírico, como eu falei, é uma mistura desses dois aqui. Como é que a gente pode usar isso, né? Na nossa... Na modelagem. Como é que isso pode ser usado no estudo de falhas? Primeiro, eu posso usar para ver qual o impacto da ocorrência dessas falhas no consumo de energia. E, eventualmente, começar a verificar, por exemplo, com que frequência que eu posso fazer a ação de manutenção. Se eu começar a ter, por exemplo, como foi perguntado aí pelo Rafael, ah, com que frequência que eu vou fazer a calibração? Você pode verificar e impor, né? Nesses modelos que eu estou falando para vocês, diferentes estágios de falha e tempos de ocorrência. Com isso, eu verifico quando essa ocorrência começa a afetar de maneira significativa o meu desempenho. E aí eu consigo definir. Olha, então eu vou começar a fazer a manutenção a partir desse ponto. Tá certo? Eu posso estar numa situação de retrofit, em que eu quero fazer um retrofit do meu sistema de automação e eu quero prever como é que vai ser a alteração do consumo para isso, né? Para, eventualmente, criar uma prioridade. Então, eu vou olhar, putz, vamos dizer que você pegou aí um prédio que está caindo aos pedaços. Tá certo? Como é que eu consigo fazer com que ele trabalhe melhor? Ah, eu posso fazer um modelo para fazer essa prioridade de ações e conseguir, com isso, melhorar o meu desempenho. Eu posso usar os modelos para fazer ações e comissionamento. Então, eu vou prever num comissionamento, por exemplo, do meu prédio, eu estou fazendo um retrocomissionamento, quais vão ser as ações que eu vou atuar para reparar o meu sistema de automação, os meus sensores. E, de novo, fazer uma prioridade em função desde demandas de conforto até questões de consumo de energia para ver o que vale mais a pena eu fazer primeiro que vai dar mais impacto ou que vai reduzir mais o meu consumo e assim por diante. E eu posso, como eu falei, ajudar na gestão de operação. Usando modelos em tempo real, eu posso verificar diagnósticos e começar a olhar que tipo de ocorrência de falha que está acontecendo e, com isso, fazer uma otimização da minha operação. Então, a ação de modelagem e simulação de falhas pode ser muito interessante em vários aspectos na gestão do edifício. Como é que a gente faz isso? Tem várias ferramentas para fazer isso. só que eu utilizo normalmente é essa aqui, é o Energy Plus. Para quem não conhece, ela é uma ferramenta que é muito utilizada em simulação de desempenho e edificações. Ela tem uma grande vantagem que ela é de graça, está certo? Ela é financiada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. E ela é muito utilizada, ela é muito conhecida como uma ferramenta que é utilizada na certificação de prédios. Então, ela é utilizada para fazer justamente a simulação do desempenho de um prédio que está pleiteando uma certificação LIDI, por exemplo. Mas ela pode ser usada para avaliar desempenho mesmo de edificações existentes e, como eu falei, para verificar a questão de falhas. Então, eu vou definir na minha edificação as características dela, a geometria, como é que é a envoltória dela, a ocupação, todos os sistemas e carregar isso tudo no modelo. Eu posso implantar também estratégias de redução de energia, como eu posso fazer essa modelagem de ocorrência de falhas que é o assunto de hoje. Mas essa ferramenta, ela é robusta o suficiente para eu poder fazer várias ações para estudar, por exemplo, ações de retrofit, etc. No nosso caso aqui, nós vamos nos ater hoje a falar sobre isso. Tá bom? Como é que ela modela a falha? Quando a gente fala de modelagem, pessoal, eu estou falando assim, eu vou desenvolver um conjunto de equações que representa aquela condição, aquela falha. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha num sensor de temperatura, umidade relativa ou entalpia, o que vai acontecer é que eu vou fazer com que eu tenha uma condição que é a temperatura sem falha e eu vou impor um offset nessa temperatura, para cima ou para baixo. Pode ser positivo como negativo. E aí ele vai fazer uma, ele vai impor essa condição no modelo da edificação e vai ver o que acontece com isso. Se eu estou pensando, por exemplo, aqui, olha, o meu sensor, por exemplo, de condição de contorno do ar externo ou do retorno, está falhando no meu economizador. Como isso afeta o desempenho do economizador e, consequentemente, do consumo de energia do prédio. Eu posso verificar a temperatura de saída da água gelada, se ela estiver com um offset, o que está acontecendo e assim por diante. Eu posso também fazer sensores de umidade relativa ou de entalpia. Esse aqui, por exemplo, a gente pode utilizar muito quando estou falando de simulação de roda entálpica, em que eu quero verificar o que está acontecendo. Se tiver uma falha nos meus sensores de avaliação da entalpia do meu sistema, quanto isso vai afetar se eu tiver um offset da entalpia imposto por causa de uma... Está descalibrado os sensores ou está com um erro de medida e assim por diante. Está certo? No caso de incrustação, pessoal, eu posso, na verdade, trabalhar de várias formas. Uma é trabalhar no coeficiente global de transferência de calor, que é uma característica dos trocadores. Então, eu tenho um coeficiente sem falha, sem a incrustação e aí eu vou ter um com a falha. O que eu faço? Eu tenho valores que eu imponho de modificação desse coeficiente. Então, com isso, eu posso verificar, por exemplo, se houve uma incrustação numa torre, num evaporador, uma serpentina de resfriamento, aquecimento, de maneira a impor essa falha e quanto isso vai prejudicar o desempenho do meu sistema. a mesma coisa eu posso fazer para um chiller ou para uma caldeira ou para um condensador evaporativo. Eu vou ter a capacidade do meu sistema sem a falha e com a falha ele vai ter um fator aqui que vai ser aqui tipicamente da ordem de 0,9 0,95 é o que a gente usa tipicamente, de forma que eu posso fazer esse efeito e quanto isso vai impactar no consumo de energia. Porque aí eu vou ter uma capacidade menor, isso vai exigir um tempo maior de operação do meu chiller, por exemplo, pensando em uma falha do chiller de incrustação e isso vai aumentar o consumo. E aí eu tenho uma questão para verificar quanto que essa falha vai afetar, qual que é o nível dessa falha e quanto que ela vai impactar no consumo de energia do chiller. Eu posso analisar entupimento de filtro, então estou pensando aqui, imagine que essa é a minha curva de operação do meu sistema com filtro limpo. aí eu posso impor uma outra curva de operação que é o filtro sujo. Quanto que é isso e como é essa curva, isso depende do nível de operação, de particulados que você tem e definir essa curva tem algumas questões importantes a serem comentadas, mas eu consigo definir uma curva que não é a mesma curva de operação e com isso eu tenho um novo ponto de operação. Eu estava nesse ponto de operação e passei para esse. isso vai impactar numa nova curva do ventilador que vai me forçar a ter um aumento de consumo para eu poder ter a mesma condição de vazão que eu precisava. Então eu vou precisar que o ventilador trabalhe mais tempo. Isso é uma forma de fazer a modelagem. Tem outros tipos. Só estou citando alguns para vocês. Só para vocês terem uma ideia, no Energy Plus eu posso simular até 88 tipos de falhas diferentes para diferentes sensores. Então eu só estou dando uma ideia para vocês. A coisa é muito mais extensa que isso. É só para vocês terem uma noção. Então com isso eu posso, por exemplo, avaliar. Bom, o que acontece com o meu filtro? Eu preciso trocar de quanto a quanto tempo? Qual que é o tempo ótimo de operação dele? Lógico que tem um lado relacionado com a qualidade do ar, mas também o impacto que isso vai ter na operação e no consumo de energia do meu prédio. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz aqui um modelinho para a gente poder entender e pôr alguns números nisso, tá? Então eu montei isso que vocês estão vendo aqui, é um modelo que eu utilizei de um edifício comercial. Essa é a cara que ele fica na ferramenta, tá certo? Para isso eu dotei uma aluna que eu participei do mestrado dela. Não fui orientador, mas participei da banca de avaliação do mestrado. Ela desenvolveu uma série de modelos típicos de edifícios comerciais no Brasil. Então eu estou usando a ocupação, os níveis de tamanho de piso, etc. baseados nessa dissertação de mestrado. A envoltório, as paredes e vidros foram utilizados materiais típicos brasileiros, tá certo? Adotei um prédio de 20 andares com um andar típico de 1024. Isso também veio do trabalho aqui da Cassiatura e da Melissa em que ela definiu esse é o andar com maior ocorrência aí no mercado brasileiro de edificações. E essas outras densidades aqui foram adotadas também com valores médios típicos de edifício comercial. Claro que vocês vão ter diferenças aí do que vocês têm aí no mercado, tá? Mas é só para a gente poder pôr uns números para começar a conversar um pouco. Eu adotei uma central de água gelada com condensação a água, o COPE nominal está em 5,5 e o IPLV 6,11. Isso aí foi dado que eu tirei também de dados de normas e um pouquinho da experiência que a gente tem no mercado, tá? Mas isso aí também depende de cada edifício. Para ser sincero com vocês, isso aqui está um... Talvez eu tenha sido um pouco generoso nesse COPE dado que a gente encontra no mercado, mas é só para a gente de novo botar alguns números, tá certo? Com essa definição desse modelo, eu fiz uma calibração e uma comparação com o benchmarking que o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável fez, tá? Então, aqui eu tenho... Eu comparei o meu edifício, o meu consumo com o que eles entendem que é um benchmarking brasileiro, tá? Então, para essas condições de operação, eu consigo impor o consumo de energia por ano, esse tipo de coisa, eu consigo colocar os detalhes da edificação e, para isso, o benchmarking do CBCS colocou que o típico seria 115 kW por metro quadrado, uma boa prática, ou seja, um edifício mais eficiente seria 80, e esse modelo deu 147. Então, ele está um pouco acima do que seria o adequado, então, vamos dizer que esse nosso modelinho aqui está precisando de uma melhoria de eficiência energética, tá certo? Mas é só, de novo, como um modelo para a gente trabalhar. E eu esqueci de comentar aqui no slide, mas foi tudo feito para a cidade de São Paulo, tá pessoal? Para o clima de São Paulo, eu acabei não colocando aqui, agora reparei que eu esqueci de colocar, mas foi feito tudo para o clima de São Paulo. Claro que para outros climas os resultados podem ser um pouco diferentes, tá bom? O que eu tenho aqui? A primeira coisa que eu tiro é o que a gente chama de matriz de consumo desagregado, a identificação, que eu tenho os principais usos finais, a porcentagem que eles contribuem para o consumo. Então, a climatização, vocês estão vendo, com 58,5, os equipamentos, 21,4, a iluminação, 20,1. Desses 58,5, quase 70% é o meu chile, que é o resfriamento, tá certo? Seguido aqui das bombas e das torres, tá certo? E os ventiladores aí respondem por 5,6. Isso é mais ou menos o que a gente encontra num sistema, num edifício comercial, tá certo? Vamos lá. O que aconteceu? O primeiro teste que eu fiz, pessoal, foi fazer uma falha no termostato, tá? Do meu edifício. Então, eu promovi, falei, olha, vai falhar em todos os andares, é claro que eu exagerei um pouco aqui na tinta, mas só para a gente ver o que acontece, vai ter um erro de offset no meu termostato de mais ou menos 2 graus, tá? Isso vai durar durante um mês e aí eu coloquei e usei um mês de janeiro para fazer isso. O que aconteceu, pessoal, com a minha edificação? Em termos de variação, eu tive ao longo aí do meu, dependendo se era para mais 2 ou menos 2, eu tinha até algumas reduções de consumo, porque ele estava sentindo que eu não estava precisando de ar-condicionado, do ponto de vista de conforto, isso não foi muito adequado, em alguns casos eu tenho um aumento de consumo, tá certo? Isso da climatização. Isso representou para edificação essa variação do consumo de energia e teve um ligeiro aumento, uma variação bem pequena de consumo de água. O que isso muda principalmente é a questão do conforto, tá? Então, eu tive aí ao longo dos meses 3 a 4 horas de desconforto devido a essa variação do termostato, tá certo? Em todos os andares, né? Então, o que acontece, o que é importante é que, apesar de ter um impacto relativamente pequeno, mas tem que lembrar que, pessoal, de gota em gota a gente enche o balde, isso aqui pode representar um custo elevado se eu for estender isso para um tempo maior, né? Então, eu fiz só para um mês aqui, mas isso poderia ser bem maior, dependendo do tempo que eu teria para responder, para consertar essa falha, tá certo? Mas o que chama atenção principalmente é isso aqui, eu vou começar a ter desconforto, os ocupantes aí do edifício vão começar a reclamar, tá? O que acontece é mais ou menos isso aqui, tá? Então, se eu tenho uma fala de termostato que está com menos 2, que é o caso aqui, ele vai estar com essa temperatura, mas ele vai estar entendendo que está lendo essa, que essa aqui é o sem falha, né? Essa é a curva preta e a sem falha. E essa aqui é com menos 2, ele está medindo com menos 2 graus abaixo. E aqui mais 2, então ele está lendo uma temperatura que seria esta aqui, mas a realidade que está acontecendo é isso aqui. Então, nesses casos aqui é que aparece, por conta desse tipo de resultado, é que aparece, quando eu estou nessa situação, eu vou ter uma demanda menor de consumo, nessa situação uma demanda maior e assim vice-versa. E vai aparecer o desconforto aqui por essas temperaturas. Eu estou aqui, por exemplo, quase um pouco acima de 25, mas eu chego em alguns casos aqui, como eu fiz isso para o ano todo, para o mês todo, desculpa, chegou em casos que eu estava com desconforto de temperaturas acima de 26 graus no ambiente climatizado. Uma outra falha que eu trouxe aqui para a gente poder analisar o offset da temperatura da água gelada, também de 2 graus no mês de janeiro. E aí, o que eu tenho é um efeito na climatização de um aumento do consumo, um aumento também proporcional na edificação e aí um consumo também de água que é aumentado, principalmente quando eu estou em uma condição de temperatura mais alta. Então, eu tenho aí uma demanda mais baixa, desculpa, então eu tenho um aumento da temperatura, um aumento do consumo de água também, porque aí a torre acaba, o sistema, o Chile trabalha mais, então a torre também vai trabalhar mais e tem um consumo de água adicional que é inerente aí da reposição da água. Então, isso eu também tenho a possibilidade de enxergar. Então, na simulação eu também posso enxergar os vários aspectos, não só de energia, mas como também de água. vou fazer também uma, fiz uma análise também da temperatura de insuflamento, também pus um offset de 2 graus no mês de janeiro, tá certo? E aí, tem os efeitos, o que que está acontecendo, né pessoal? No caso aqui, eu vou ter uma modificação no consumo, porque eu estou trabalhando em condições mais favoráveis, né? Eu estou com um offset aqui que eu não estou precisando de demanda de energia, seja porque está mais acima como está abaixo. então eu acabo tendo uma redução do consumo. Então aqui, se a gente for olhar, essa falha não é tão preocupante do ponto de vista de consumo. Se vocês olharem aqui, eu vou ter um aumento significativo das horas em desconforto, tá? Isso representa aí, essas porcentagens representam entre 20 a 21 horas por mês de desconforto. Ou seja, nós estamos falando aí que em termos de uma meia semana aí contínua, em que eu vou ter desconforto. Claro que isso é espalhado ao longo dos dias, né? Então não é isso que acontece, mas vocês veem que eu tenho um aumento bastante significativo e isso começa a ter problemas com o usuário. Então aí já tem um aumento nas chamadas aí de manutenção por conta disso. E é mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então aqui, essa de novo, a linha preta é sem falha, aqui a linha azul está representando o termostato ou sensor de temperatura com uma condição de menos 2 graus e aqui de mais 2 graus. Então vocês veem que eu tenho aí um efeito de mudança. Aqui no caso está muito mais representativo da questão de desconforto por frio, né? Mas existe aí em outros dias um desconforto maior por calor e assim por diante. Depende da condição que eu tenho climatológica, tá certo? Mas vai ter uma distorção com relação que está efetivamente acontecendo no ambiente. Concluindo, né? O que eu acho importante falar para vocês é isso. Quer dizer, a gente tem aí uma série de falhas que estão afetando o desempenho energético e o conforto térmico. Isso acontece, isso é do sistema. Um sistema, ele tem a tendência de ter falhas. Ele vai degradando, ele vai perdendo a sua calibração ou ele vai quebrando efetivamente. Então, na questão de sensores, isso vai afetar o desempenho e o conforto. A ideia da gente fazer modelos e prever falhas é justamente para a gente tentar otimizar essa operação e manutenção no fundo para reduzir custo e melhorar o conforto. O que a gente tem é um grande obstáculo hoje para a gente ter, por exemplo, análises como essa que eu mostrei para vocês daquele edifício, daquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, é que a gente não tem uma base aberta de dados para análise aqui no Brasil. Então, muitas vezes, a gente poder caracterizar quais são os principais modos de falha, etc. E a gente tem uma dificuldade para fazer isso. É claro que eu entendo que as empresas que estão fazendo manutenção, elas provavelmente têm essa base e elas já estão fazendo isso, mas às vezes elas não estão fazendo isso de uma maneira sistemática. então o uso de ferramentas de simulação e de metodologias de análise de falha podem sistematizar essa informação e otimizar a operação. Então, é importante que esses conceitos de previsão de falha, de análise e diagnóstico de falha sejam mais difundidos para a gente poder fazer isso de uma maneira um pouquinho mais adequada. E uma coisa que é importante, pessoal, a gente está buscando para ter, aí é um trabalho que a gente está desenvolvendo no grupo, é desenvolver modelos para uma previsão mais precisa disso e para um maior número de falhas. Então, já fica o convite aqui quem dos colegas que estão assistindo aí que tem interesse nesse assunto que gostariam de fazer alguma parceria com o nosso grupo de pesquisa para a gente poder desenvolver melhor essa área porque a gente entende que existe uma carência importante nesse setor que a gente poderia estar atuando porque estudos que eu mostrei para vocês nos Estados Unidos poderiam ser feitos aqui e a gente poderia contribuir muito para ajudar numa melhor gestão da operação e da manutenção dos edifícios no Brasil, principalmente de edifícios existentes. Eu acho que aí tem um campo enorme para a gente poder atuar nisso para melhorar. A gente já está fazendo algumas ações nesse sentido no grupo, a gente está participando de um projeto grande nessa área, mas ainda está do ponto de vista é para um usuário só, a gente gostaria de entender e conseguir montar uma base mais ampla para poder entender aonde que estão as nossas necessidades, porque é importante que a gente olhe para os nossos problemas para a gente poder trazer soluções que sirvam para as nossas realidades, está certo? Aqui estão as referências que eu adotei, se algum de vocês quiser depois me dar um, quiser alguma delas, algumas estão disponíveis na internet, está certo? E eu fico à disposição para apresentar depois para vocês isso, está certo? E eu encerro por aqui, agradecendo a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas no chat, está bom? Obrigado. Obrigado, Alberto. Não passei muito, chefe? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Bem, dá para perceber que a palestra era de um professor, todo mundo viu a anotação o tempo inteiro como... Eita, não tem jeito, não é? Gente, nós estamos sem nenhuma pergunta. Parecia como aí, Ronaldo? Deixa eu ver aqui. Isso, isso, eu tenho isso que eu ia pegar. José de Arimaté Alves, certo? Ele, primeiro, elogia, né? Os dados são interessantes. Mas ele pergunta, no caso dos modelos preditivos do número de falhas, o senhor já conseguiu acesso a dados probabilísticos para ensinar falhas por Monte Carlo, por exemplo? Então, Arimaté, obrigado pela pergunta. Fala, você quer falar alguma coisa, Ronaldo? Não, não, só uma coisa, que já é o efeito de você falar que hoje é o teu aniversário, já começaram a chamar você de senhor, né? Pois é, cara, putz, grisos, que não tem jeito, viu? É, não tem como, né? E eu sei, mas, ó, obrigado pela pergunta, Arimaté, eu vou tentar responder da seguinte maneira, eu acho que, assim, hoje, essa questão de modelos preditivos, o projeto que eu estava me referindo é justamente esse, a gente está fazendo um projeto para uma empresa de gestão de manutenção e energia, de eficiência energética, e a gente está monitorando, no caso, a gente está fazendo um piloto numa agência bancária. Então, no caso, a gente começou com a agência tinha dois splitões, né? Que eu não gosto muito do termo, mas vamos lá, né? É o tal famoso selfie ali e alguns de janela. Mas aí, quando a gente começou a avançar no projeto, a empresa entendeu que teria uma oportunidade muito maior se fosse feita em centrais de água gelada. Então, a gente está tentando fazer essa mudança para centrais. Vamos ver se vai dar certo. O que a gente está fazendo nesse projeto? É justamente monitorar parâmetros do processo, do processo, desde temperatura do ar no ambiente, temperaturas de ar de retorno, temperatura de insuflamento, pressão e temperatura no compressor, consumo de energia, né? Nos equipamentos. E a gente vai usar uma técnica aí, desculpa, eu não sei se vai dar para a gente falar muito, mas a gente, em manutenção preditiva, uma das técnicas que a gente usa, a gente chama de gêmeos digitais. O próximo modo é o seguinte, a gente cria um modelo que é baseado no monitoramento desses parâmetros, aí imaginando assim, agora o equipamento está conforme manda o figurino, está tudo bonitinho, está tudo funcionando direitinho. Então, esses gêmeos digitais coletam esses dados e criam um modelo matemático desse comportamento. E aí continua a operação. O que verifica é que os gêmeos vão obtendo os dados e vão gerando uma curva. Então, se você olha num monitoramento como esse, vem duas curvas, uma que é do equipamento mesmo e uma que é do gêmeo digital, que é o modelo matemático. Se essas curvas começam a se separar ou se distanciar, é um indicativo que o equipamento não está funcionando da maneira adequada. Claro que aí tem toda uma discussão que depois a gente pode tudo correr bem, Ronaldo, a gente tem um outro que vai falar sobre isso lá para frente, que é a questão, isso que eu estou falando na verdade está associado a dois conceitos que estão começando a crescer muito forte no setor de refrigeração e acondicionado, que é a digitalização. Então, a gente usa Machine Learning, que é aprendizado de máquina e Big Data para fazer, usar esses dados para você fazer previsão, gestão de operação e manutenção. Então, o que acontece? Tudo que o Rafael falou aqui agora, a gente é dado que a gente coleta e começa a verificar, uma das técnicas que a gente está usando, como eu falei, gêmeos digitais, existem outras, mas a gente optou por essa por uma série de razões e a gente começa a monitorar e você vai fazendo isso, pode ser feito isso, como eu falei, para um selfie, pode ser para uma condição de janela, para uma CAG, então você monitora, por exemplo, olha, o COP da CAG está começando a ficar diferente, está degradando. A discussão toda é não só você fazer esse monitoramento e gerar o modelo, mas definir quando que a gente atua, quando que vai começar, a partir de que ponto a gente começa a falar, não, agora a gente tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Então, no caso da empresa que a gente está trabalhando aí nesse projeto, eu estou trabalhando junto ao... fazendo esse piloto nessa empresa de gestão de energia. É a gente justamente fazer uma otimização da manutenção, porque a gente consegue, além de verificar, olha, está com um problema e o problema é na correia do ventilador, do fan coil 10, que está no 15º andar. Então, quando a empresa de manutenção vai para o local, ela já sabe que o problema é na correia, então ela já leva uma correia nova. É uma coisa que eles falavam, às vezes o pessoal vai para a manutenção e vai descobrir primeiro qual que é o problema. Aí ele vê, putz, era a correia. Você trouxe a correia nova? Não, não trouxe. Eu tenho que sair, voltar e pegar uma nova. Às vezes isso é feito, pode ser simples, pode ser alguma coisa, isso pode, ou não, às vezes ele não tem o componente para trocar na hora. Então, isso aumenta o que a gente chama de tempo de disponibilidade do equipamento. Isso é um conceito da área de diagnóstico de falha. Você quer diminuir esse tempo de espera de ocupação. Isso é muito comum na indústria. Esse negócio de diagnóstico de falha e FEMEA e disponibilidade vem muito da indústria. Então, a preocupação do pessoal da indústria é o que que é? Não pode parar a máquina que você não está perdendo produção. Aqui, no caso do ar-condicionado, isso não é tão crítico se você está falando de conforto. no pior das coisas, se não está funcionando, o pessoal passa calor, briga com o cara da manutenção, xinga o chefe, esse tipo de coisa. Mas, o que a gente está percebendo é que já está começando a mudar e algumas empresas estão mudando, fazendo, adquirindo um novo modelo de negócio. Que é você construir, isso eu estou vendo muito no setor residencial, vai começar a aparecer muito isso logo, logo. A construtora monta o prédio residencial, ela transforma isso não num prédio que ela vai vender, mas ela vai, por exemplo, transformar isso num Airbnb ou alguma coisa assim e ela é responsável pela gestão e manutenção e operação do prédio. Então, ela quer, claro, otimizar isso porque ela vai tirar o lucro dela estar ali, de fazer uma operação mais otimizada. Então, nesse caso aí, esse tipo de coisa a gente está fazendo justamente um trabalho num outro projeto que eu estou desenvolvendo para a gente criar essas ferramentas para poder facilitar e ter uma gestão mais otimizada e entra nessa questão de machine learning, big data, que você precisa monitorar. Então, cada vez mais, a gente vai precisar da mercado porque eu vou precisar de sensoriamento, de monitoramento, de sistemas supervisórios que me informem, mas ele não pode ser um sistema supervisório só que fala, olha, está aumentando a temperatura. Não me interessa só saber se aumentou a temperatura, me interessa saber, olha, aumentou e está acima do adequado. Então, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então, existe uma necessidade também de colocar modelos que já têm, na verdade. Veja só, pessoal, isso que eu estou falando aqui, na verdade, já tem muita coisa já feita no mercado. O que está faltando é as pessoas começarem a adotar isso e enxergarem isso. Por isso que é importante esses estudos que eu estou fazendo, porque, na verdade, aqui eu só falei de energia, mas atrelado a essa energia tem custo. Então, a gente está começando a discutir essa questão e por isso que é importante essa parceria da universidade com as empresas, para a gente entender um pouquinho melhor, olha, o que é mais importante? Nós estamos olhando, podemos olhar para um monte de coisa, mas o que é mais essencial? A gente brinca de fazer uma análise de pareto, olha, o que são os 20% de problemas mais comuns que vão resolver 80% das falhas que a gente tem no mercado? Onde está isso? A gente não tem essa visão, pelo menos, na minha avaliação, por enquanto, eu não encontrei nada que fosse feito nesse sentido, para a gente começar a fazer esse tipo de coisa. A gente consegue ver isso pontualmente, tem empresas que fazem isso e já estão fazendo bem, mas eu acho que é importante a gente ter isso disseminado, porque eu acho que a gente tem um ganho muito grande na medida que você tem um parque de edifícios existentes, que está eventualmente operando de uma maneira não tão otimizada e que poderia, com um investimento não tão grande, criar uma otimização em aumentar a sua eficiência, mas a gente não está fazendo isso porque a gente não, porque, assim, sendo bem honesto, manutenção nem sempre é uma preocupação muito grande, o pessoal, eu brinco muitas vezes que as empresas acabam olhando a manutenção como um mal necessário, mas eu acho que está mudando essa perspectiva, está se enxergando que gerir bem e manter bem é negócio, é vantagem, é lucro, mas isso, principalmente para quem faz a gestão, como eu falei, desse exemplo que eu dei que a gente está trabalhando, a construtora vai gerir o prédio, então ela tem todo o interesse que o prédio seja mais eficiente, porque ela vai ganhar, ter lucro nessa história, então a gente tem que começar a olhar isso, mas eu acho que é um caminho, a gente está indo para lá, essas questões todas, eu era em matéria de modelos, de Monte Carlo e tal, estão inseridas no processo, mas a gente precisa ainda caminhar um pouquinho antes, a gente não pode dar salto maior que a perna, então a gente tem que começar primeiro, dizer, olha, vamos fazer um sistema de automação, vamos fazer um sistema de automação direito, bem feito, voltado para aquela edificação, evitar aquelas coisas que a gente vê muito, o pessoal copiar um sistema de automação de um prédio que funcionou no prédio, daquele prédio, mas não funcionou no outro, o Rafael está passando a balança da cabeça, ele já viu essa história, não está falando besteira, é muito comum, o cara pega um projeto de automação e copia e cola, mas os prédios são diferentes, tem demandas diferentes, um pouco de cola assim, desculpa, o professor é assim, viu gente, deixar de falar. ele vai falando. Tem aqui, tem mais uma perguntinha aqui, do Luciano Marcato, está lá da Daiki. Opa, Luciano. O Luciano está falando o seguinte, qual a sua experiência em uso de set-point dinâmicos, ou seja, por exemplo, recetar a temperatura de água com maior ou menor ocupação do edifício e época do ano também? E como isso pode impactar o custo operacional? É para mim essa ou é para o Rafael? Essa é para você, ele perguntou para você, mas eu acho que o Rafael também pode. Então, o Luciano, é, eu acho que o Rafael também tem, eu vou falar alguma coisa, Luciano, a gente fez estudo sobre isso, a gente não, só não, eu só não trouxe aqui porque aí não ia dar tempo, mas como eu falei, a gente tem, existe vantagens de fazer isso, aí vai depender um pouquinho como você falou, do tipo de perfil de ocupação do prédio, mas tem vantagem sim, não só esse set-point dinâmico da água gelada, mas tem estudos que a gente está querendo fazer aí para o futuro, que é o set-point do ambiente dinâmico em função da variação de ocupação ao longo do dia, em que, dependendo da hora do dia, a pessoa vem com um tipo de vestimenta, já existem estudos que você identifica como as pessoas estão vestidas e ele ajusta o set-point em função disso, em função da condição externa, e eu posso modificar esse set-point, tá, e também tem outros estudos que a gente está fazendo que você pode otimizar todos, a temperatura de insuflamento, a temperatura da água gelada e a temperatura de condensação para achar um ponto de equilíbrio que reduz o consumo de energia do prédio como um todo. O problema tem, não falta, o negócio é ter gente para trabalhar em tudo isso, mas o problema tem. Então, para falar de gente para trabalhar, aqui o José Renato está fazendo uma pergunta para o Rafael, que é que ele diz que entendemos que os técnicos envolvidos nos processos de manutenção precisam ter qualificação adequada. Como o mercado está atuando na qualificação de técnicos no mercado brasileiro? Muito boa pergunta, obrigado pela pergunta, já vou aproveitar inclusive essa pergunta para fazer um convite para o professor Alberto, que a gente tem um programa aqui que é o Mercato nas Escolas, então é um programa que a gente utiliza ele para fomentar as novas profissionais, a formação de novos profissionais para o nosso setor. Então a gente faz palestras em escolas técnicas, graduação também, semana passada a gente fez uma na Universidade Federal da Bahia, então depois do evento eu vou mandar uma apresentação para dar uma olhada e a gente vai ficar honrado em poder fazer uma apresentação para vocês lá. Maravilha! Aliado com o Mercato nas Escolas nesse tempo de pandemia, então a gente tem uma plataforma de ensino à distância, a gente usa o Moodle, que muita gente que é acadêmico já conhece, então a gente tem a Academia Mercato, depois eu até deixo o link para vocês, então lá a gente tem vários cursos e treinamentos dos equipamentos configuráveis que eu comentei na minha apresentação, então a gente pode fazer o treinamento lá desde o básico até o avançado, finalizando, tem um certificado de conclusão, essa foi a solução que a gente potencializou agora no tempo de pandemia, mas antes disso a gente faz visitas a clientes pontuais, aí o cliente forma uma equipe de quatro, cinco pessoas, a gente vai até lá para treinar em alguma solução mais específica ou a gente recebe pessoal aqui na Mercato também, fora desse nosso período aí. Então, agora, do modo que a gente está, a gente tem essa plataforma online em que todo mundo pode ter acesso, eu coloco aí o endereço no site e quem tiver interesse em acessar, pode acessar e se cadastrar. Outra coisa que o professor falou sobre os estudos que ele está fazendo, parece até que essa semana passada eu estava falando com o pessoal da engenharia e a gente justamente estava pensando nisso, embarcar nos nossos controladores algoritmos de predição e a gente começou a falar nisso, então, nessa reunião em que a gente fala no mercado nas escolas a gente pode falar sobre isso aí também. Maravilha. A gente pode fornecer dados aí e também servir como a mesma questão dessa startup que está fornecendo como piloto, a gente pode trabalhar dessa mesma forma. Maravilha. Isso é ótimo, excelente. Obrigado, Rafael. Agradeço bastante. bem, só continuando aqui, o Marcato parece que se deu por satisfeito com a resposta, não é Marcato? E tem mais uma perguntinha da Clélia Moraes, que ela está perguntando, Alberto, a Clélia pergunta o seguinte, que os edifícios que apresentam certificação LID, ou seja, que usam o LID, utilizam parâmetros americanos. como poderia utilizar um sistema de automação com características climáticas brasileiras? Eu entendo que ela está falando em relação à simulação. Então, olha, a questão do LID, eu acho que assim, se eu entendi a pergunta, se você brigar pela pergunta, vamos ver se eu consigo responder, mas assim, se eu entendi direito, quer dizer, a questão da certificação LID, ela pressupõe que dependendo do que você vai usar de solução, você tem a necessidade de uma automação. O que acontece é que normalmente do ponto de vista de você, a referência que o LID usa, quando a gente vai comparar com o que a gente tem aqui em termos de fazer, só para alguém que não conhece o LID, você tem uma comparação entre uma referência que a gente chama de baseline e o proposto que é o seu projeto. Se você consegue reduzir o consumo de energia em relação do teu proposto com relação à referência, você ganha pontos e ganha a certificação. E aí você tem um nível disso. A automação, nesses casos, eu diria assim, que na maioria dos projetos que eu conheço, foi essencial para garantir essa certificação. Então, quando o pessoal olha lá e fala, não, eu quero que o meu, vou dar uma hipótese, eu quero que o meu sistema de água gelada funcione com esses parâmetros nessas condições, porque eu simulei e sei que do ponto de vista do prédio que eu preciso, eu preciso dessa condição para que ele consiga garantir aquele desempenho. O que que acontece? Eu não sei se foi, eu conheço assim de, eu não conheço o estudo em profundidade, mas o pessoal do CTE, que é um escritório grande aqui conhecido no mercado que faz certificações, ele fez um levantamento de alguns prédios que foram certificados e foram a posteriori lá para ver como é que estava a operação. E muitos deles, eles constataram que estava fora do ponto de operação operando com consumos 20, 30% acima porque deixou de ser usada. Então, tem vários exemplos. Então, isso não só aqui no Brasil, mas fora também. O pessoal, eu já ouvi casos, por exemplo, de um prédio que tinha, usou sensores de CO2 que o Rafael comentou e aí você entrava no prédio e conversava com o gerente, com o gestor do prédio e aí você via lá como o Rafael falou, o sensor de CO2 está lá no cantinho. Aí eu chego assim, e aí, como é que está funcionando o sensor de CO2? Ele virou para mim e falou, que sensor? Você imagina, que o gestor do prédio, que não estava... Aí eu falava, esse equipamento está aqui, que ele mede o nível de CO2. Ah, a gente não está usando. Ou até como deu um problema, a gente não está usando. Ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. A gente veio, fazendo aí uma escavação e descobriu que os sensores estavam ou quebrados ou descalibrados. e aí a gente fez um levantamento, pôs tudo, calibrou tudo, magicamente, o prédio reduziu 10% do seu consumo. Por quê? Porque estava operando na condição fora daquele estado de operação. E tinha toda a automação, sistema supervisório, tem tudo. Mas o que está faltando é muitas vezes essa qualificação que comentou-se aí também. Está faltando um pouco de gente que tem, que olhe para isso tudo e comece a enxergar. E aí a tecnologia também pode ajudar com modelos e coisas para você poder trazer essa informação um pouco melhor. Mas tem de tudo, viu gente? A gente encontra aí bastante, mas eu acho que a tendência é melhorar. Eu estou vendo que o mercado está melhorando, está se qualificando. Eu tenho participado aí de vários instituições, de projetos com instituições de ensino, como o caso que o Rafael comentou, que a gente, que estão procurando introduzir cursos para responder para essa monda de digitalização que o mercado está exigindo. Isso em todos os setores, não é só em ar-condicionado, refrigeração, energia elétrica e tudo. Então a gente vai começar a ter mais gente qualificada, o que é importante, porque não basta ter a tecnologia, tem que ter gente também que saiba usar a tecnologia. Obrigado, Alberto. Rafael, uma para você, também do José de Aremateia. ele diz o seguinte, você falou dos protocolos de automação, IP, Bacnet, Modboard, etc., que normalmente, ele diz, tem boa integração com o protocolo KNX. E aí ele pergunta, os equipamentos de vocês, da mercado, já foram testados com o KNX? E mais uma coisa, o Rafael colocou ali no chat o link para a Academia Mercato Automação, tá gente? Então consultem lá. Rafael. A Mercato, então desde o início do ano também, a gente está com uma linha de produtos que é o MJC e o PowerB, né? Então o MJC é um gerenciador de rede e ele pode, então, fazer a integração tranquilamente do protocolo KNX, com Bacnet, com Modbus, qualquer outro protocolo, né? Então eu posso mandar por e-mail depois, se o José de Arimatea quiser, posso mandar o catálogo dessa linha e ali a gente pode trabalhar, então, fora esses protocolos com a maioria dos outros protocolos. Então é, já tem essa aplicação aí em várias obras, então é possível sim. Bem, indo para as considerações finais, não é? Só uma coisa, o José Renato Viana, ele faz uma observação aqui que muitas vezes as empresas que fazem gestão de facilities não possuem o conhecimento técnico profundo do sistema instalado, atuam na continuidade básica da operação. Eu acho que isso também acontece muito, né Alberto? É verdade, é verdade. Então aproveita, comenta e vamos para o ensino. Vamos lá, beleza. Então é verdade, Renato, obrigado pela colocação, eu acho que é isso mesmo, a gente tem ainda muitas empresas que estão, que fazem, que vão no default, eu costumo dizer, né? Tá lá, tá funcionando, tá, eu costumo, eu ouço muito o pessoal, tá gelando, não tá gelando? Então tá funcionando. Mas se tá funcionando bem, se tá funcionando mal, se ele podia melhorar isso, isso ainda nós estamos crescendo no mercado. Eu concordo com você, eu acho que a questão de facilities, e veja, não é por falta de curso no Brasil, tem vários cursos no Brasil, em várias instituições, em São Paulo, no Rio, em outros lugares, que dão, que tem, dão formação para a gestão. Às vezes o pessoal não busca, aí tem vários motivos que eu não vou entrar aqui no método, mas ainda, a gente tem, o que eu quero dizer é que a gente tem possibilidade de formação, é que às vezes o pessoal não está buscando. Mas eu acho que assim, é um caminho sem volta, cada vez mais o pessoal vai, os proprietários vão exigir cada vez mais uma melhor eficiência. Isso já está. Então o usuário vai ser, o proprietário desse edifício vai começar a exigir. E o usuário também. Então a gente está começando a perceber que a questão é importante, não só do ponto de vista de energia, mas também de conforto, cada vez mais. E essa pandemia acelerou com os processos. Então a gente está começando a enxergar na área de facilities uma preocupação, claro, com a resolução mais imediata, que é você pensar das condições de trabalho, mas essa questão de qualidade do ar interno vai ser uma questão cada vez mais premente. Então a gente não está falando só, lógico, eu estou preocupado com energia, mas se eu não tiver um funcionário que está funcionando, está operando corretamente, ele está trabalhando corretamente, ele tem condições de trabalhar corretamente, eu vou estar perdendo dinheiro. Então assim, eu acho que a gente está começando a crescer, mas eu concordo contigo, acho que cada vez mais a gente vai precisar de mais qualificação, mas a gente está caminhando para isso. No mais, eu agradeço muito de novo a oportunidade para a gente poder falar, para mim é sempre um prazer poder estar aqui junto com o pessoal e compartilhar um pouco do que a gente pouco sabe do setor, que tem muita coisa para ser feita e a gente fica aí, como eu falei, a gente está aberto para a gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, tem o meu e-mail aí que eu já coloquei e quiser perguntar, estou sempre à disposição para a gente conversar, trocar uma ideia. Por enquanto, não dá para tomar um café juntos, mas quando passando a pandemia, a gente toma um café, uma cervejinha junto para poder falar um pouco do assunto. Mas muito obrigado de novo pela oportunidade, viu, Ronaldo? Eu que agradeço, Rafael. Agradeço de novo a eu, Ronaldo, pela organização do evento excelente. E como o professor Alberto falou, a Mercato também tenta fazer o trabalho de formiguinha dela na questão de qualificação e fomentar essa questão de consciência, de eficiência energética no mercado, no nosso setor. E eu fico aberto para auxiliar em projetos que esse ano é a minha função principal aqui na Mercato. Então, se alguém tiver alguma dúvida como aumentar a eficiência, o que a gente puder ajudar ou até trazer outros parceiros para analisar projetos e aplicações e soluções junto com vocês aí, meu contato ficou aí no fim da minha apresentação, mas depois quando o Ronaldo me mandar aí também o e-mail do pessoal, eu mando para vocês todos ou o Ronaldo mesmo manda aí para vocês, mas eu acho que é isso aí, a gente às vezes buscando eficiência e buscando modernização, a gente investe nos equipamentos mais caros do nosso sistema, trocando um shiller, trocando, e às vezes a gente se medisse, se a gente medisse o nosso sistema, a gente conseguiria ver que de repente, como o professor Roberto falou, o sensorzinho que está escondido lá dentro de uma sala, ou é um controlador mal parametrizado, então eu acho que a gente conhecendo o sistema, a gente consegue oferecer para o nosso cliente soluções muito mais aderentes e mais eficientes. Legal. Obrigado, só que é importante quem deu praticamente esse roteiro dessa bateria que nós estamos fazendo de intracto virtual foi exatamente o professor Alberto Hernandes, então, em primeiro lugar, agradeço ao Alberto por essa oportunidade. E, segundo, a gente agradeço ao Rafael e particularmente ao mercado, porque mais uma vez nos apoiaram no evento, porque quando o Alberto veio com essa ideia, tive a ideia de fazer, então, uma dobradinha, ou seja, colocar alguns outros elementos que com isso a gente pode aprofundar mais a discussão, torna a discussão mais instigante. Então, mais uma vez, obrigado, Alberto, e parabéns outra vez. Obrigado. Obrigado, Rafael, obrigado a Mercato que nos apoiou e nos patrocinou, tá bom? E eu espero vê-los todos, nós vamos ter ainda nessa bateria, mais três sessões do Interac virtual, que é agora no dia 17, quinta-feira que vem, depois no dia 23, deixa eu olhar aqui a... Eita, a agenda aí. 23 e no dia 30, tá bom, gente? Então, todo mundo vai receber e eu espero que vocês prestigiem novamente. Vai ser um prazer. Obrigado, gente. Fiquem bem com saúde aí. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e até quinta-feira. Saúde pra todos, hein? Abraço. Tchau, tchau. Abraço, Rafael. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.